Meu mano, só pensa comigo, que você era um dragão que vivia tranquilo e uma vida suave, mas acabou sendo morto pelos humanos sem ter feito nada e sempre tê-los ajudado, e depois de um tempo ele acabou reencarnando como humano, e bom, basicamente ele é um cara completamente overpower que acaba saindo para sua caçada e no meio rumo, acaba encontrando uma garota metade monstro e metade humana, e a partir daí vai contar a história do nosso protagonista, um ex-dragão que basicamente se tornou um humano super poderoso, e bom, vamos para o vídeo, não se esqueça de inscrever no canal e deixar aquele like para não estar batendo 200 mil inscritos, e bom, vamos acompanhar essa obra. Nos é introduzido um mundo onde um dragão se lamenta pelo motivo que os humanos estão tentando matá-lo, nunca fez nada para que eles fizessem algo assim, sempre viveu a sua vida nas sombras e agora é tratado como se fosse nada, às vezes até foi aliado deles, talvez devem ter alguma coisa para que prendam ele de tentar matá-lo, então pergunta para saber se vai ter algum pedido de desculpas, depois de ser derrotado, viveu demais e agradece os dias que teve de vida, enquanto seu corpo é petrificado, acha que talvez seja um fim nada adequado para um dragão antigo e divino, que estava vivo desde a era dos deuses, mas talvez o mundo possa fazer com que um dragão encontre seu fim assim, que é que os salvadores levam sua alma para o submundo, para que possa descansar eternamente, logo nos mostra o nascimento de uma criança, que seus pais são felizes, as pessoas já acham que ele pode ser bem talentoso, o nome dessa criança vai ser Dolan. E nos é apresentado seus pais, além de ter um irmão mais velho, logo nos é apresentado Dolan no futuro, onde ele está carregando um cesto de frutas junto de uma garota, nos é apresentado Verum, uma pequena vila na fronteira norte do reino continental de Acreste, depois que faleceu como dragão por algum destino estranho e nasceu como humano, acordando é o belo dia, a única indústria que tem no local é a agricultura, todos os dias sai para o campo e trabalha dura para conseguir o pão de cada dia, na aldeia é considerada adulto depois do 15 anos de idade, espera que viva sozinho depois dessa idade, tem 16 anos então saiu de casa no passado e agora mora sozinho nessa vila pacata. Pescando junto desse irmão é perguntado para saber se vai hoje naquele pântano que estava falando, já se passou o meio desde que os largados desapareceram daquele pântano, o homem sabe que esse trabalho deveria ser da guarnição, e não de uma pessoa que recém completou 16 anos de idade. Mesmo assim ele fala para o seu irmão que o capitão Balan e os outros estão ocupados protegendo a aldeia, perguntando para saber se não gostaria que fosse o mesmo do ela vai apenas dar uma olhada no local e em breve vai voltar para sua casa, pescando bastante peixe e entrega algum para suas amigas, ela pergunta para saber se está se preparando para amanhã investigar sobre os largados, Dolan está se preparando faz alguns meses, e a garota ajudou bastante a persuadir o chefe da aldeia e os outros, ela fez isso porque Dolan sempre ajuda com seus treinamentos, Dolan pergunta para saber se os dois estão saindo, Malida comenta que tem uma reunião sobre o próximo treino dos mais pequenos, mas pede para que não se preocupe com eles, quer que priorize a investigação de amanhã, logo nos é explicado que existem muitos monstros ao redor de Verun, assim como bandidos, e não há soldado suficiente para oferecer a proteção que encontra em uma cidade, e espera que os aldeões ajudem a se proteger, de repente aparece aquela mesma garota chamando para treinar magia, perguntando se veio buscá-lo, ela fica bem envergonhada, já que ele tem uma missão, achou que ele estaria descansando, então veio para acordá-lo, mostrando seu poder, consegue destruir o galho com um simples golpe, de repente aparece uma senhora elogiando o Dolan, porquanto a sua magia ser algo perfeito, Dolan agradece os ensinamentos da senhora, que sempre ajudou, ele é muito bom nas magias ofensivas, mas a de cor é horrível, decide gastar um tempo para aprimorar um pouco mais, logo após o treinamento, nos é apresentado Cristina, ela ficará na aldeia por um curto período de tempo, ouver o safadinho diz que ela é uma jovem nobre, quer que seja no melhor comportamento, ambos se apresentam para o outro, só pelo olhar do Dolan percebe que ela é muito forte, nos é explicado que na aldeia a pessoa corre risco de morrer congelado no inverno, é incrivelmente quente no verão, ficou chocado quando descobriu que os humanos vivem um ambiente tão hostil como esse, depois da casa e dos treinamentos, Dolan passa para cumprimentar seus pais e seu irmão Marco, deixando um pouco de comida na mesa, todos eles param para jantar e seu pai pergunta o motivo que não arranja uma esposa para não ficar tão solitário agora, sua irmã sempre diz a mesma coisa, mas gostaria de aproveitar a vida de solteiro um pouco mais, perguntando para saber se vai realmente naquele Pantanal, responde que sim, todos acham bem perigoso, mas o garoto não vai sofrer risco nenhum, o seu pai não liga para onde ele vai ou deixa de ir, é só uma decisão do garoto, mas quer apenas que ele volte com segurança para não preocupar a sua mãe, isso é tudo que pede para seu filho, mas ele quer que não se preocupe perante a isso, tem certeza que terá uma ótima história para contar quando voltar, no dia seguinte Dolan está pronto para partir, mas os soldados estão bravos porque era trabalho deles fazer algo assim, Malida pede para que fique quieto, e se os monstros atacarem a vila quando estiver fora, vai estar perdido, de repente a sua mestra aparece no local, ela comenta que a sua leitura de sorte mostra o menor indício de algo ruim, então quer que tome cuidado, e antes de ir a Arya entrega o almoço para o mesmo, pedindo para que tome cuidado, nos é explicado que os argazos do Pantra ocasionalmente interagiam com a aldeia Verum, mas um dia eles simplesmente desapareceram sem deixar rastro algum, como não podiam fazer nada, ofereceu para investigar o que realmente aconteceu, não sabe o que vai encontrar no lago, ao chegar no local começa a preparar sua aura, tirando as suas luvas, coloca no mar, e não existe o porquê dos argazos não poderem viver nessa água, o poder dos elementos da terra é muito forte, o poder dos elementos da água está enfraquecendo, a leitura da senhora Amaguro geralmente está certa, de repente o Lan começa a sentir algo estranho e puxa sua espada, atualmente apenas um monstro poderoso poderia viver nesse local, ao olhar para a frente encontra uma garota metade serpente e metade humana, esse mundo é chamado de Lamias, não é acostumado a vê-las por perto, embora veja ela é tão linda quando os rumores dizem, perguntando para saber se está sozinha no local responde que sim, ela fica bem vergonhada e não sabe o que fazer, tem que usar seu charme, e depois fazer aqueles movimentos que sua mãe mandou fazer, começando a balançar de forma bem estranha, comenta que não veio para lutar, quando menos espera, surge uma criatura e Dolan consegue cortar a mão da besta, pegando a mão da garota, ambos saem correndo do lugar, e Dolan pergunta para saber se está tudo bem com ela, perguntando para saber o que é essa besta, comenta que é um elemental da terra, infelizmente não voltará ao normal e se apresenta como Dolan, e essa menina é Celina, Dolan viu dizer que todas as damas podem usar magia, perguntando para saber se ela consegue e responde que sim, então Dolan dá a ideia para que possam lutar juntos para combater essa criatura, ela fica assustada porque lâminas são monstros terrestres, então acha que não consegue fazer nada contra essa besta, acha que seu feitiço da lama funcionará contra o elemento da terra, Dolan decide ir na frente para que ela dê cobertura, ambos decidem aproveitar melhor a oportunidade para que possa atacar a besta, saindo correndo a besta começa a lançar diversos poderes contra eles, e Dolan entra na frente para que possa combater o golpe, amaldiçoando seu inimigo, lança uma cobra e consegue segurar a besta por um curto período de tempo, e Dolan parte para cima com sua espada, assim conseguindo cortar a besta como se não fosse nada, após derrotar a besta que ela deve estar com frio, então tira a roupa para que possa colocar para secar, Celina pergunta para saber se não está com medo dela, respondendo que sim, ela é bem diferente dos lumiais que conheceu, que eles são mais cautelosos com os humanos e mais agressivos, não a lama é por essa região, ela comenta que quando uma lama é completa de 17 anos, há uma regra que diz que ela tem que sair para procurar um marido, então decidi viajar para que possa encontrar um logo, lama é uma raça exclusivamente feminina e só dão a luz para as meninas, muito raramente dão a luz para um menino, mas é sempre da raça dos seus maridos, lama é uma raça que foi criada com uma mulher que foi amaldiçoada, essa maldição foi transmitida, então são parcialmente cobras e frutos corporais contém veneno, portanto tem que escolher um marido que tem um corpo forte e seja resistente ao veneno, quando faz aquelas coisas e beija o marido acaba falecendo, ela lembra que sua mãe conheceu seu pai em uma viagem, ele era um humano assim como Dolan, usou esse dom muito bem hoje em dia, achando que está sendo tratado como uma criança e Dolan acha a garota muito fofa, dando comida para a garota ela acha maravilhosa, Dolan sabe que não cozinha tão bem quanto a sua mãe, mas ela percebe que sempre quando fala da sua família vem com um belo sorriso no rosto, Dolan lembra de quando estava na caverna sozinho sem ninguém, agora se tornou um humano com uma bela família, no dia seguinte Dolan deseja toda a sorte do mundo para que ela consiga encontrar o seu marido, o garoto ouvir dizer que elas gostam de energia vital, usando a sulfadora ela acaba ficando bem vergonhada e sentindo o baque, então você despede e promete a um outro que vão se ver novamente. A cena muda para um grupo de homens conversando entre si, ao olhar para a frente vê uma bela garota e ficam todos animados, mas ao olhar para baixo percebe que é uma lama e volta correndo para casa, pedindo para que espere um pouco e não precise ficar assim com tanto medo. A cena volta novamente para o protagonista, onde ele está fazendo algumas poções mágicas, ao contrário da medicina comum e produzindo com ingredientes com infusão mágica, com tal eles precisam de cautela extra para se prepararem, na pior das hipóteses o menor erro de medição ou infusão de magia pode ser fatal, todos percebem que Dolan não é muito bom com magia e pede desculpas logo em seguida, a sua amiga pede para que não se rebaixe. Dolan tem um olhar aguçado para as ervas medicinais, além disso é muito bom com crianças, e também ele acha muito bonito, Dolan agradece por essas palavras motivadoras, mas a verdade é que tem algumas dificuldades em seguir receios complicados, vai trabalhar para aprender a fazer essas coisas. A Arie conseguiu fazer com extrema facilidade, Maguru gostaria que ela fosse brincar lá fora, então decida que vai ajudar a sua mãe. Dolan sabe que como foi um dragão na vida passada, remédio não era realmente necessário, é por isso que não tem habilidade com ajustes minuciosos. Dolan na vida passada foi um dragão, remédio não era realmente necessário, é por isso que não tem habilidade com ajustes minuciosos. A senhora comenta novamente que a habilidade de ataque do garoto é algo excelente, mas simplesmente não parece apegando o jeito da medicina. Dolan vai tentar melhorar, mas ela sabe que não é necessidade de tanta pressa, não existe atalhos da vida, Dolan tem muito talento, tem alguns obstáculos e deve ajudá-la a crescer, ela supõe que vai ensinar ela a transformar os fracassos venenosos em antídos, se juntando a mesa, Dolan se sente bastante envergonhado, mas tem que comer a comida que foi feita por elas, ela quer que não se preocupe com tudo isso, afinal foi convidado por elas, agradecendo a deusa Mirari, Dolan não vê-la há séculos, ficou muito tempo nessa cidade e não explorou o mundo, voltando ou correndo pra casa, de repente é chamado por Mil, perguntando se não gostaria de tomar um pouco de leite, nos é explicado que Mir é uma vaquinha demi-humana, compartilha seu leite com as pessoas da aldeia, todo mundo acha o gosto divino, Dolan está com um pouco de pressa, mas ela oferece o leite de forma divina, e Dolan não consegue negar o seu leite de jeito nenhum, ao tomar é realmente maravilhoso, de repente aquela mesma garota vê que Dolan está correndo de forma muito rápida, enquanto isso as crianças estão treinando e Dolan aparece de forma repentina no local, de repente Dolan começa a sentir a presença de um monstro bem na sua frente, mas diz que não é nada, para não preocupar os seus amigos, anoitecendo Dolan sai para caçar o monstro, e essa presença é definitivamente muito familiar, aliás, mas eles não deveriam estar no local, perto de cair no chão, Dolan consegue salvar a garota, da forma que vê o mundo ela quer que não olhe, Dolan acha que ela é realmente bem bonita, pedindo para que feche os olhos, Dolan continua dizendo que ela é muito bonita, mesmo assim quer que olhe para o outro lado, porque é constrangedor, desejar coisas bonitas é algo natural, então ele acaba recebendo um tapa na cara, pedindo desculpas, Dolan sabe que errou e gostaria do perdão da garota, mas ela fala que está tudo bem, Dolan quer saber o que está fazendo por essas bandas, ela iria atrás de um marido para o lado do sul, esse era o seu plano, mas a maioria das pessoas estavam fugindo dela, então Dolan acha que é por causa disso que veio atrás do mesmo, ela também acha bem assustador o contato com os humanos, mesmo assim criou coragem para cumprimentá-los, apenas para eles ficarem terrorizados, Dolan acha isso uma boa ideia, pergunta para saber se quer morar com ele, se ele acha apenas que vai acabar assustando todas as pessoas, Dolan comenta que muitos animais selvagens e demes humanos já vivem na sua aldeia, eles fazem parte da sua família, mesmo ela sendo uma lâmina ela pode viver naquele local, mas com sua personalidade gentil e poder da lâmina, em breve eles vão recebê-la com o braço aberto, perguntando para saber se pode ser amigo de humanos, Dolan acha que a presença da garota tornaria sua vida bem mais agradável, na sua mente pode ser que está cortejando a garota, Selina também acha que sua vida com Dolan é bem mais divertida, seria maravilhoso se pudesse fazer isso acontecer, além do mais outra razão pela qual estava procurando, estava procurando que compartilhasse um pouco da sua energia vital com ela novamente, Dolan fica feliz que ela tenha gostado, em toda sua vida nunca teve energia vital tão deliciosa e nutritiva antes, Dolan assim que começa a morar juntos poderá tê-la a qualquer momento, fazendo isso novamente ela acha delicioso, e a cena muda para as pessoas da vila, onde diversas pessoas estão reclamando que aconteceu de novo o fato de ter diversos animais morrer no local, já são 3 dias seguidos, esse posto no chão é algo bem estranho e nunca tinha visto antes, pode ter sido feito por uma cobra gigante, aquela sombra meio humana e meio criatura que viu ontem a noite era real, todo mundo sabe que a lâmina é um monstro poderoso e perigoso, mas não entende motivo de ter deixado todas as vítimas no local, conversando com os líderes do vilarejo eles gostam de saber se é realmente o que viram, dizem que a lâmina são criaturas bem raras, não tem sentido aparecer no local, mas pergunta se pode ser um monstro maligno porque deixaria ofrenda para eles todos os dias, mesmo achando o que foi deixado é algo maravilhoso, volta ao assunto, de qualquer forma deve montar um esquadrão para eliminá-lo de uma vez, devem atacar antes que o pior aconteça, pedindo um pouco de calma, uma lama extremamente perigosa, mesmo por si só, é uma vila que só tem alguns soldados estacionados, sugerem que ele peça reforço para a capital, deveria enviar mensageiro imediatamente, a cena volta para a do lã que não sabia que havia uma divisão tão profunda entre os humanos e monstros, mas eles deveriam entender quando conheciam-se a própria Selina, Maguru pede para que não fiquem desse jeito, está bem claro para todos que está preocupado com a aldeia, está sempre grato por isso, mas quer que pense um pouco mais, está deixando ofrenda para todos eles, deve haver alguma razão por trás disso tudo, quer que espere o momento, ela vai estar no local em breve, de repente Arya aparece no local, ela fala que os resultados da leitura da sorte chegaram para todos eles, pedindo para que mostre o mesmo resultado que teve, o aparecimento de uma cobra é sinal de boa sorte, deve esperar e ver o que está acontecendo, Tulan recebe um sinal e sai correndo para a mata, agora podem prosseguir para a fase final do plano, agora pode prosseguir a parte final do plano, chegou essa hora os aldeãos parecem muito menos cautelosos, e a maioria da ameaça e escadrão de eliminação parece improvável no local, a estratégia de oferta funcionou e Selina fez muito bem, mas ela só fez o que foi dito e Tulan ajudou a caçar também, Tulan vai fazer o que for preciso para ajudá-la, de qualquer forma só tem que dar os detox finais agora, no dia seguinte todo mundo está armado e ouviu dizer que tem uma lama no local, como colonos remotos, sabe a eles aprender como defender as próprias aldeias, portanto vão realizar o treinamento ao ar livre, eu acho que todos eles estão bem nervosos, no entanto eles são apenas as pessoas que precisam para o final do plano, a guarnição é a maior força da vila Verum, e seu capitão Balan e vice-presidente Malida está no local, depois tem a sacerdotícia Letícia, seguidora da deusa da natureza Mirale, ela possui o imenso valor da sua capacidade de usar milagres de culo e antidos, mas também é considerada a mensageira da deusa, se não tomar cuidado ela pode declarar a Selina a massa em consideração, agora é com ela, esse caso é tudo certo, Selina será bem vinda na vila, ela está bem nervosa, o local de treinamento de amanhã terá territórios os coelhos perfurantes, Tulan vai entrar na toca dele de proposta, quando der o sinal quer que saia o salve, assim que viram o que ela fez, todo mundo vai apoiar a garota, quando menos se espera, um urso aparece no local, Selina apura na frente e salva o garoto, mas acaba ficando bem ferida com a situação, assim o líder dos lutadores quer que Lame e Dolan o sigam, não pode deixá-la em paz, é responsável pela segurança da vila, Dolan foi ensinado a retribuir o favor das pessoas e não vai deixá-la sozinha, homem pergunta para saber se foi ela que está deixando o ferido na vila, dizendo que sim acabou falando de forma errada, então pede para que possa morar na aldeia junto com eles, vai seguir a regra da sua espécie, mas viajar sozinha tem sido mais solitário do que imaginava, além disso, salvou os dois porque sua família ficaria muito triste caso deixasse os dois falecessem, seu pai é um humano, não tem intenção nenhuma de machucá-los, todo mundo acha a garota muito fofa, o líder pergunta para saber o que Letícia acha de tudo isso, mas a guru havia dito que ela ia trazer benefícios, de repente a deusa da natureza Mireira aparece no local, falando algo para a sacerdotista, ela diz que a garota não vai fazer mal para ninguém, após ser tratada tem uma casa para a garota, ao entrar no local ela acha maravilhoso, e os bonecos de pelúcia foram a ideia do balão líder, todos agradecem a garota e pedem desculpas pelo fato de ter interpretado tudo errado, ambos se apresentam de maneira correta dessa vez, e Selina fica muito feliz com seu novo lar, e bom se você quer a terceira parte não esquece de comentar Vila, para mim tá sabendo que você gostou desse vídeo, e bom valeu falou e fui um abraço por trás, tamo junto é tos! Enquanto todos estão conversando, Dolan sabe que dessa vez está em débito com o oráculo, jamais imaginaria que a sua amiga Mireira lhe ajudara o mesmo com esse assunto, enquanto estava dormindo, Dolan não ativa sua forma astral há anos, eu estava um pouco nervoso com tudo isso, voando para o céu com seu poder assustador, e saindo com a sua força dragão, encontra a garota conversando com ele, ela sabia que a presença era familiar, já faz muito tempo que seu velho amigo dragão enfim está de volta, falando com a deusa Mireira, esse termo deusa foi atingido no caminho da terra, Dolan quer que não seja provocado dessa forma, sobre a lama que estão conversando, Dolan agradece por tê-la ajudada, não há como dizer o que teria acontecido sem o oráculo, ela presume que as coisas deram certo, graças a ela deu tudo certo, e Mireira tem a sua gratidão, ele está impressionado que ela havia percebido que Dolan havia renascido como humano, Mireira conseguiu ser a alma entre as orações que foram oferecidos, e brilhava com alegria a vida, isso a surpreendeu porque Dolan estava cansado de viver, enquanto a lâmina do herói perfurou seu coração, não sentiu desespero por morrer, apenas uma compreensão vazia que esse era o fim, mas o seu renascimento como humano mudou isso, percebeu que as pessoas na superfície vivem cada dia como se fosse o último, suas vidas por mais fugazes, que possam parecer aos celestiais, pode ser extremamente brilhante, Mireira percebe que Dolan está brilhando bastante depois que reencarnou como humano, ultimamente tem vida pura alegria que está no coração do garoto, é o mesmo para Lâmia, depois disso Dolan agradece pela ajuda e volta para o corpo assim que amanheceu, de repente ele acaba sendo abordado pela garota de forma agressiva, mas ele pede que da próxima vez bata na porta de entrar, ficando envergonhada quer conversar de novo, mas agora está tudo bem, Dolan teve um som de uma velha amiga sua e disse algumas palavras gentis, perguntando para saber como isso aconteceu, promete plantar batatas com Cristina hoje, ela vai ficar bem triste caso Dolan venha esquecer do prometido, Dolan depois de um tempo conseguiu lembrar, a cena muda para a diretora da capital real, ela recebeu uma carta da Cristina, a carteira está mais ansiosa do que ela para saber o que tem dentro, ela sabe que a garota é o grande orgulho da academia de magia, fazendo os dias a isso e decide ler logo para acabar a preocupação, ela deseja saúde para a diretora já faz um bom tempo que não se fala, algum tempo se passou desde que a sua vida, na vila Verun começou, situada ao norte da Galua, Verun enfrenta climas adversos e ameaças à segurança, como tal treinamento de combate é um elemento obrigatório para os aldeões, lutando contra a vice-capitã todo mundo fica bem impressionado que Cristina é forte, mas é para saber que não vai conseguir se conter, partindo para cima Cristina consegue desear do golpe como se fosse criança, contra-atacando consegue acertar a espada da garota e a lança para longe, a vice-presidente admira a garota e conseguiu vencer com folga, Cristina sabe que a espada da garota é muito rápida, afiada e bonita, ela não consegue tirar os olhos e ficou bem envergonhada com os elogios, de repente o presidente aparece no local pegando a mão da garota, vê que ela é muito forte, embora as condições na vila sejam bem difíceis, seu povo é caloroso e prontamente se tornou parte de suas vidas, todas as garotas gostaram da mesa por conta dela ser muito bonita, então pergunta para saber se Cristina quer beber um pouco, todo mundo acha melhor Cristina recusar, mas no capitão não sabe hora de parar, sempre vai até amanhecer falando bobagens, ao chegar em casa ela deita para dormir e encontra um homem indo embora após agirar na pinga, então decide treinar na noite para que possa ficar mais forte, com seus belos golpes de espada, de repente Dolan e Lame aparecem no local vendo que está treinando, perguntando para saber se aconteceu alguma coisa, Lame vê que ele está bem incomodado ou com algo, pegando a mão da garota pergunta para saber se quer ir para sua casa, ao chegar no local apresenta sua casa e o que mais gosta é sua cama, ela é muito confortável e na verdade só ajuda a ter bons sonhos, então quer que Cristina durma com ela, Dolan pede para que não faça isso, pode não ser necessariamente o mesmo para os humanos, deitando na cama da garota vê que realmente ela é bem confortável e dá para tirar um bom sono nesse local, Lame acometa que isso tudo foi graças a Dolan, como o Lame estava honestamente preocupado com os adeões da vila e iria aceitá-la, mas quando mais conhece essa aldeia, mais adora as pessoas do local, Balan adora o leito que a sua espada produz e eles e os aldeões competem para ver que conseguem beber mais de uma vez só agora Cristina entende o motivo que duas pessoas foram para a casa do homem mais cedo, o irmão mais novo de Dolan o pescador habilidoso ele já pescou um tubarão grande no rio uma vez, os outros aldeões também tem suas peculiaridades adoráveis o marido é uma soldadora por fora, mas adora doce, quando iria começar a falar de todo mundo, Lama pergunta o motivo que Dolan está encostado na parede deveria estar junto com elas na cama? Dolan tem que se juntar a elas, não querendo fazer isso, é levado para a cama com as duas no dia seguinte todos eles tomam a iniciativa, é beber mais leite da sua esposa do que ele Cristina experimenta um pouco de leite e acha maravilhoso, todo mundo acha que ela tem um pensamento realmente bem adorável então ela vai trazer mais alguns leites para que possa tomar ao beber o leite, todo mundo acha maravilhoso e realmente quer tomar mais Balan gostaria de saber se ela vai aguentar beber bastante confiante, acha que pode beber mais do que qualquer um desse local depois de um tempo, todo mundo está vendo que Balan já está ponteando logo após, acabou desmaiando no local e Cristina é a grande vencedora Dolan pergunta para saber se está tudo bem mesmo depois de beber tanto, ela ainda continua bebendo e se caso quiser pode caber um pouco mais de repente, Momo aparece no local perguntando se Cristina pode experimentar algo esperava que seu marido tentasse primeiro, mas ele está largado, igual um porco bovino então gostaria que experimentasse uma nova bebida fazendo isso, acha maravilhoso e gostaria de tomar mais um pouco recebendo um abraço, agradece por ela ter gostado então agradece a todo mundo que está conseguindo se entormar com as pessoas ver um vilarejo que está começando a fazer parte do seu coração todo mundo acha que ela está gostando bastante do local a cena muda para todos eles conversando sobre Cristina onde parece que uma estudante da academia de magia se tornou amiga de uma Lama todo mundo fica se perguntando para saber se monstros e humanos podem ser amigos suas façanhas são assuntos da cidade de Golua dizendo que Lama é jovem e não menos bonita que a própria Cristina a notícia se espalha rapidamente de repente aparece uma mulher perguntando se a diretora poderia contar um pouco mais sobre a Lama essa mulher é Karen ela gostaria de saber o motivo que ela se preocupa tanto com uma mera Lama que nem uma maga contratada pelo governo geral ela jamais iria fazer algo assim, mesmo sozinhos não deve considerar a ameaça que representa os humanos não foram feitos para viver com um monstro tão perigoso como a Lama ainda tem que resolver a recente série de desaparecimento já tem mais notícias suficientes ela não quer mais que isso aconteça a diretora sabe que embora essa ascendência de um motivo de preocupação diz que a Lama é gentil e a orácula da deusa Mireille disse para todo mundo que ela é gentil mesmo assim deve estar preparado para o pior ela deveria ser convidada para Galô imediatamente então pergunta para saber de quem é a juridicação de Vero Village de repente o homem aparece no local e vão enviar um chamado para o governo a cena muda para todos eles que estão plantando mas ela provavelmente deveria separá-lo de maneira mais uniforme Cristina faz as coisas de forma violenta de repente o homem aparece pedindo para Cristina e Dolan ir para o portão imediatamente chegando no local pede para que todos fiquem em posição enquadrando Dolan em Lama, ela se apresenta como Gul'dan ouviu dizer que ela trouxe a Lama para a terra sagrada que lhe foi dada pelo ri Dolan admite que foi realmente ele de repente aparece a sacerdote no local falando que foi o oráculo da deusa Mireille que aprovou a vinda da garota falando para a sacerdotisa não está duvidando do julgamento da sua grande Mireille mas tem que fazer algo para que não aconteça nada de mal o garoto responde que ela faz parte da vila deve eliminar qualquer ameaça para a vila Dolan teve medo que tivesse enviado um esquadrão de eliminação de Lama mas aparentemente não o garoto pergunta para saber o que eles querem com isso o homem comenta que levar a Lama é para o governo geral para confirmar se ela é realmente segura Dolan quer fazer isso também se não duvida do julgamento da deusa o homem gostaria de saber o que eles querem que diga depois da palavra da deusa se ela vai morar na vila de Verum ela vai ter que cumprir os procedimentos da lei do reino essas são as leis da sociedade certamente até pode entender Lama a garota aceita sem pensar das vezes Dolan fala para o comissário que foi ele que trouxe Lama para o local portanto gostaria de acompanhá-la pergunta se pode ter a permissão do mesmo para fazer algo assim o homem aceita afinal não pode permitir que ela haja ao longo do caminho isso os obriga a tomar medidas necessárias Christina está bem preocupada com o que está acontecendo deveria ir em frente e conversar com a diretora sobre isso ela tem influência considerável no governo geral fazendo a lei do vento então sai correndo em alta velocidade para que possa chegar antes a cena muda para os dois indo para a capital ela diz que já faz muito tempo que não anda de carruagem o garoto pede para que não ligue para isso os procedimentos não demoram muito ela está bem preocupada com os problemas que causou a todos por sua causa Dolan foi obrigado a ir com ela ficando preocupada aproxima a garota aos seus braços Dolan está tirando uma página no livro de sua mãe sempre que ele estava ansioso ela puxava o que confortava começando a chorar que aquela não se preocupe com isso se caso ela se sentir mal por ser uma Lâmina então vai ter que dar uma palestra que dura uma noite toda para ela ao chegar na cidade Christina gosta de discutir a visita do comissário à Vila de Verum Lâmina não vai ser eliminada ela tem a benção da deusa Mireille então não entende o motivo que estão no local ela comenta que não foi o comissário Golda que decidiu trazê-la era alguém acima da hierarquia a Maga Keren a Keren a ver com a ameaça e que ela pode estar envolvida em recém-desaparecimentos mas Keren diz isso a suspeita pode muito bem cair sobre ela depois de um tempo eles chegaram para conversar com Golda se você gostou meu mano deixa aquele like se inscreva no canal para estar dando aquela força e comenta a parte 5 para mim estar sabendo que você chegou até o final desse vídeo e bom, valeu, falou e fui tamo junto é tos com a Mato Obrigado.